O pai dele tá preso já, mas tudo mundo fala que foi o filho que atirou. Ele se apresentou com o seu advogado no plantão policial. Vamos ver a reportagem? Aqui no Balanço Geral. O Alassi Silvio Rodrigues da Silva, de 26 anos, se apresentou na delegacia acompanhado por um dos advogados. Ele não se manifestou em nenhum momento. Você que atirou contra a Larissa? Foi por som alto. O Alassi é suspeito de ter atirado e matado Larissa Scioli da Silva, de 25 anos. Os dois seriam vizinhos e teriam discutido por conta de som alto. Larissa foi vítima de um tiro na cabeça. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O disparo, supostamente, foi efetuado por o Alassi, que já foi ouvido pelo delegado. O Alassi vai se manter em silêncio, tanto para o delegado, quanto, nesse momento, para a imprensa, para preservar, principalmente, a integridade física dele e da família. De acordo com a defesa, o Alassi está arrependido. Ele está arrependido. Toda a família está dilacerada por conta do acontecido. O caso ainda está sendo investigado. Então, além de o Alassi, duas testemunhas também estiveram aqui na delegacia de Sarandi e prestaram depoimento. O inquérito vai ser concluído em 10 dias. Após a conclusão do inquérito, que nós vamos ter um panorama melhor da situação. Está aí, ele se apresentou, deu a sua versão, falou o que teria acontecido lá por causa da briga do som alto e está em liberdade. Tá, mas isso não quer dizer que o delegado peça a prisão dele, não é? O delegado pode pedir, sim, a prisão dele na sequência. Então, vamos aguardar as investigações. A jovem estava dentro de casa, a briga aconteceu. Eles foram dar tiro na residência, deram um tiro na parede, deram um tiro no metalão. Teve um tiro que acertou na porta, que esse atravessou e acertou a cabeça da moça dentro da casa dela. E o caso realmente chamou a atenção. Aí o delegado doutor Adriano, os advogados que acompanharam ele, né? E agora, vamos aguardar a sequência das investigações por parte do delegado doutor Adriano. Mas pelo que eu conheço, doutor Adriano, como o pai já está preso, ele vai pedir a prisão do rapaz também. Ah, vai, né? Porque ele poderia ser apresentado no dia seguinte, né? Por que ele demorou tanto tempo, tanto tempo para apresentar ali na delegacia? Vamos aguardar, vamos aguardar e continuar acompanhando esse fato lá de Sarandia.